O seu sonho está realizado, menino! O seu sonho está realizado, menino! Rapaziada! Eu virei blogueiro. Blogueirinho de internet. E hoje é o melhor dia da minha vida. Além de ter o super clássico do Dudu, é bom. Tem uma coisa muito melhor. Tu deixa o peito, Dudu. Vamos conhecer o Neymar hoje. Neymar, Neymar, Neymar. Mano, eu não estou acreditando. Estou quase chorando, estou a pensar. Quando na sua vida, você lá na sua cidade imaginou que você um dia ia conhecer o Neymar? Nunca. Nunca. Mano, vamos conhecer o Neymar hoje. Sério. É nóis, hein, Pedro? Obrigado, viu? Obrigado, Pedro. Ô, Pedro Ropes, segue o Insta. Galera, segue o Pedro aqui. Ele está aparecendo aqui agora. Por favor, ele foi a ponte disso tudo. Nossa. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Agora vamos pegar o Uber para poder ir para o super clássico do Dudu e depois vamos conhecer o Neymar. Neymar. É isso, estamos juntos. Rapaziada, o que vocês acham do estilo do Isaac Xavier? Olha o Tigre. Você acha que ele está aclamando? Está bem? Bem? Deixe aí nos comentários, não é? Bem, bem. Bem, bem estiloso. Você está artista. Fique de artista. Fique de jogador. Ah, perreia a música. Rapaziada, pega a visão. Já estamos no Uber. Eu, Guion e o Elkafan na frente. Estamos indo em direção ao super clássico. Só que lá no super clássico não vamos falar nada sobre o Neymar. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Então a gente não vai falar nada. A gente vai falar mais sobre o jogo. Vai falar para vocês o que achamos do jogo. Algumas coisas assim. Mas sobre o super clássico não vamos falar nada. Sobre o Neymar, no caso, né? Sobre o Neymar. Não vamos falar nada. E aí, vou só mostrar, colocar alguns lances dos jogos aí para vocês verem, mais ou menos. E aí, quando sair de lá, nós vamos conhecer o Neymar. Então é isso, rapaziada. Assista a final e estamos juntos. Rapaziada, ó. Estou aqui com o melhor chute da internet da antiga geração. Só que o da nova, você sabe quem é, né? Tablete. Obrigada. Estou aqui com o BGK, gandulinha, biel, só os brabos, esquece. É. Eu estou aprendendo agora. É verdade. Gravamos um vídeo agora. Ele não tem força. É o Chuta Fofo. Mas ele começou, já pegou as dicas, mano. Já chutou bem. Está chutando bem. Eu vi que fiz um golaço também. Porque o Fala é isso. Mas o BGK, você tem que me ensinar também, que eu acho que eu estou mal ainda. Está aprendendo. Eu acho que a gente já gravou, eu sei. Mas a gente vai fazer um... Não tem como enganar o BGK, né? Mas é o seguinte. X duas calças. Mas é o seguinte. Basta as duas. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Com as duas eu só bato outra coisa. Olha, tropa, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, o campo. Olha, da hora. Daqui a pouco vai ter o joguinho super clássico do Zodu. Então é isso. Vamos junto. Vai acompanhando aí. Deixa o like, se inscreve no canal. É da hora. Se inscreve. O canal dele é muito bom, velho. Esquece. Já estamos dentro do campo. E se você olhar para a minha esquerda, você vê um barriguinho de chope. Vira? Vai. Brincadeiras à parte. Já estamos dentro do campo. Daqui a pouco vamos poder chegar trocada de roupa. Porque hoje vamos fazer uma coisa muito desfalar, hein? Vai ser surpresa hoje no fim. Uau. Vamos chocar o mundo. Acaba logo. Acaba, pelo amor de Deus. Então é isso, rapaziada. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E antes do jogo, vocês já comentem aí quantos gols vocês acham que o Jack vai fazer. E olha aqui o rei do YouTube. Ele mesmo. Até parece, né? Quem tem a senha não esquece, não. Quem conhece, sabe. E olha aqui, rapaziada. Deixa nos comentários quantos gols vocês acham que vão fazer hoje. Se eu vou fazer, você vai fazer um gol pelo menos primeiro. Porque eu vou estar marcando. E é difícil. Vai me marcar? Vou. Com certeza. É, fazer o quê, né? Nem certeza. Acho que não. Acho que é. Então é isso. Vamos embora. Deixa o like, se inscreve no canal. E agora vou dar aquele... Um milhão! Aquela transição para o bestiado. 3, 2, 1 e... Espaziada, chegamos aqui no jogo já. Ó, Isaac Xavier. Chico aí, pai. Chico aí, Caminho. Chico aí, Caminho. Isaac Chaminé com a camisa 10. Isaac XR 10. E aí, Guion, é merecido? Merecido, Eric? Eu acho que o seu foi merecido também, irmão. Bate aqui, ó. Tá louco? Eu acho que é merecido. Vida aqui, ó. Eric Futs 10. E ele quer que o número? Eu nem sei. 22. 22. Uuuuh! Andou na prancha... Cuidado do balão, vai te megoar. É rapaziada. que ela já invadiu o banco do time adversário né Pedro Lopes aí eu não quero falar com você negueba Ziga Zig ai meu Deus do céu e aí irmão você tá titular hoje casinha não isso aqui pertence à minha vida e não você não pode não você não pode ser casinha não pode então é isso rapaziada vamos direto para os lances do jogo agora se é que vai ter lance né porque pelo que eu tô vendo aí R10 score que tem a imagem do homem o homem falou mal da seleção falou uma par lá viu Isaac Xavier bateu pro gol e fez GOOOOOOOL Isaac 10 de fora da área o Zeca tava com a boneca na mão ó não pode fazer nada de perder pô achei fácil você que monta mais panela depois Dudu é isso ó Dudu que indireta foi essa meu amigo Isaac Xavier puxou a responsa e diminui o placar vai nela aí Fiore 2 a 1 agora para a equipe do Duodufo desconta o placar aqui do Faktor golaço do Isaac E o Zeca tava com a boneca na mão né irmão Mas vem de novo Isaac, conseguiu abrir espaço, deu o passe agora pra Vini, faz o seu Vini, melhor do mundo bateu! Que que é isso vídeo? Assim, eu conversei com o Durival, e aqui ele tem mais palavras pra dizer, né? Depois dessa tem que sair, né? Nunca mais perca um detalhe do seu esporte favorito. É só você apontar sua câmera agora mesmo, porque é recondido na sua tela e fazer o download do app no seu celular. Lá vem Isaac Xavier, tentou a chance da batida e palmas, né? O juiz quer deixar o dele, hein? Será? Vamos ver, que bola! Pro Isaac! Tem a chance de biquinho, golaço! A lá Romar, hein? GOOOOOOOL! Do Isaac Xavier! Pra equipe do Pastor, vai lá pra torcida mostrar de quem foi o gol! O passe foi por dentro, por ali buscando o Cadu Gold, chega no Isaac, tem a possibilidade o Jotinha! Ele prometeu! Ele prometeu! GOOOOOOOL! Faz o Jota! Jotinha! Faz o Jota! Aqui é o... Moral, o que você achou do jogo? Cara, que drogaço! Hoje os caras montaram uma panela e eles falaram que hoje nós vamos humilhar o Isaac Xavier! E não conseguiram! Deu uma assistência pro Isaac e o Isaac ele chute gol, ele iluminado! Iluminado, mano! Dono de Valinhos e Dono de Osasco! Faz atenção, vai ser uma coisa nesse vídeo! Você vai ver no YouTube, você vai ficar maluco! Vai ser uma dança de vida! A chave da internet! A chave! A chave da internet! Que vai ficar bom! Uau! Rapaziada, ó! Tô com o Pedrão aqui! Guilhão está lá atrás e o Alicão também! Opa! Olha aqui, rapaziada! Tamo indo agora! Deixa eu dar uma limpar nessa câmera aqui! Rapaziada, simplesmente estamos indo agora conhecer o menino Ney! O Pedro fez a barca, né? Normal! É seu pai! Então é isso, tropa! Tamo indo lá! Não vou mostrar lá dentro pra vocês, mas vamos mostrar a foto com o Ney! Tudo certinho! Então já pega essa transição da foto! Pouco de touro, não mancha de foda! Se eu jogue esse tos lá! Carro cheio de tamarão lá! E agora ela desce na parte e ela joga! Pouco de touro, não mancha de foda! Rapaziada! Vlog finalizado! Vou deixar pra vocês aí... A foto com o menino Ney! Mano! Galera! Sonho real de Deus! Mano! Melhor sensação de tudo! Da vida! 20%! Mano! Eu não vou montar com o projezinho dentro, porque é molhado! Mas Neymar, se você quiser vir em X1... Esquece! Mas você já sabe! Então rapaziada, foi isso! Deixa o like e se inscreve no canal! Mano! Melhor dia de semana da nossa vida! Mano! Melhor dia de todos, velho! Pedro! Obrigado, Pedro! Te agradeço! Obrigado! Muito de coração! Desbençoei de sempre! Rapaziada! Tamo junto! Deixa o like e se inscreve no canal se você quer mais vídeos acima! Mano! O teu faro, tu quer? É love só ligar! Minha gata, ela geme! Minha bad bitch é fan number one! Eles querem o segredo da fama! Quarto sete chaves, toda minha grana! E eu guardo no bolso da calça essas notas, nego! E ela só gosta de me dar no pelo! E esses caras querem saber o meu segredo!